O meu pai comprou uma velhinha de 400, ele sempre faz do carro pra mim. Eu acho uma velhinha bonita. Meu pai falou que vem gastar muito pouco. A vida tá cara. O meu pai comprou uma velhinha que a minha mãe pediu. O pai gosta da minha mãe. O pai gosta da minha mãe.